Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração, de confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. Vim nessa loucura, de dizer que não te quero. Vou pegando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, cheia de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tenho saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tenho saudade. Que ainda você deve viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois me entregam. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas. Vim nessa loucura, de dizer que não te quero. Eu vou negando as aparências. Disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Cheia de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tu. Eu preciso do seu beijo. Eu me entrego a minha vida. Pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Diz que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. E tem saudade.